Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui vamos conversar a respeito do cartão de crédito trade e também um pouco a respeito do cartão de crédito Bari do banco Bari bom pessoal o que esses dois cartões de crédito tem comum apenas uma coisa e eu garanto para você que essa coisa você não gostaria caso você seja cliente de algum deles ou de ambos o que acontece pessoal é que tanto o cartão de crédito Trig como também o cartão de crédito Bari do banco Bari vem dando reduções de limite mas o pior do problema da redução de limite desses dois cartões é que segundo alguns clientes que possuem eles é que eles não estão notificando esses clientes que está fazendo essa redução de limite o problema disso tudo pessoal é que você conta com limite desses cartões de crédito para fazer algum pagamento ou para fazer alguma compra no comércio ou porque você deseja comprar algum medicamento alguma alimentação e você acaba contando e confiando que você ainda permanece com esse limite o problema disso tudo e é constrangedor é que você acaba descobrindo que você perdeu esse limite ou parte desse limite apenas quando você está ali na fila do caixa que você vai concluir o pagamento daquilo que você está comprando isso é bastante chato porque você deveria ter sido comunicado antes alguns clientes relatam que não foram informados que simplesmente tiveram seu limite reduzido e só descobriu ou porque tentou comprar alguma coisa ou porque simplesmente resolveu dar uma olhada se o quanto de limite que ainda tinha disponível e que deparou que seu limite tinha sido alterado para menos foi dessa forma que alguns clientes descobriram que tinham passado por uma redução de de limite ao menos sem serem notificados quero aqui abrir uma ressalva a respeito de algumas situações é que nem sempre aconteceu dessa forma como eu mesmo já mostrei aqui o próprio cartão Bari ele já enviou também e-mails de comunicado para seus clientes falando a respeito de redução de limite o próprio cartão de crédito do trigo também ele enviou ano passado se eu não estou enganado com vocês podem conferir por esse e-mail aqui ano passado ele também está enviando esse e-mail aqui parecido falando a respeito da redução de limite de seus clientes ou seja pessoal acredito que pode ser algum erro da instituição financeira de não enviar esse comunicado para todos os seus clientes ou para parte dos seus clientes que ela resolveu dar uma redução de limite mas não deixa de ser uma situação chata você perder parte do limite ou grande parte do seu limite sem ao menos ter sido avisado de que a instituição estaria fazendo isso deixa aqui abaixo no campo dos comentários a sua opinião a respeito desse assunto o que você acha ou se você passou por algum problema parecido tanto na Trig como também no cartão Bari e se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até a próxima pessoal falou